O que sempre acontece depois de uma grande conquista, vai jogar todo mundo? Fopô, você tá brincando? Eu não fiz gol ainda não, quero fazer o meu no Brasileirão. Douglas, Ronaldo, recebeu, levou pra pé direito, tocou pro Cristian, arrumou, pro Dentinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Timão! E é de Dentinho, número 31! Ronaldo, Cristian, Dentinho, estufa a rede do Fluminense! Dentinho, o segundo do Corinthians, o primeiro dele no Brasileiro! Agora tem mais uma homenagem, né? Além do papai, é, seu Adonias, da mamãe...